Bom dia, que dia lindo, que tá fazendo hoje? Tão lindo te ver sorrir, ver o sol refletindo no seu olho Foi bom te conhecer, falar com você faz o meu dia ficar perfeito E não tem jeito, depois que eu te conheci acreditei de novo no amor E agora, o que que eu vou falar pros meus amigos da balada? O que que eu vou fazer com as promessas de cachaça? De não se apaixonar e não se envolver E agora, o que que eu vou falar pros meus amigos da balada? O que que eu vou fazer com as promessas de cachaça? De não se apaixonar e não se envolver E agora